Uou, uou! Estamos aqui de volta para uma matéria sensacional. Ela fez sucesso na sua ida para o motel. Tá bom daqui? Isso. Espera, que eu tô com medo. Aqui. Tem que botar. Tem que abrir as pernas. Aqui é a posição de nidiconogista. É que vão dizer meu vizinho. Eu sou filha de Maria. Eu pretendo tá vindo de trecha. Eles agazavam, disseram. Ela é muito mais engraçada do que tu, do que o titelo. Onde é que é a Sauna? A Sauna já tá aqui ó. Está aqui ela. Venha pra cá. Oi, 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 oi. Obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje para mostrar a você uma coisa diferente. Vamos participar de uma aula de dança. Como eu não sou besta que eu não tenho um gingado, vou trazer aqui o pan dentro dela. Professor, professor. 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 Tudo bom? Quem é aquela moça bonita ali? Ela é minha noiva, a Carol. Por que ela não rir pra cá? Vem pra cá. Adoro ela. Você não tirou a sua... Você tem que tratar ela melhor. Ela é a moça desse quadro, né? Espera aí que eu já que ela apaga essa luz. Eu trouxe ela pra ser a cobaia. Tu pode ensinar alguma coisa? O cearense, ele tem uma mania de curvar o ombro. E aí, curvando o ombro, o que é que acontece? Aqui, também vai pra frente. Aí, o cearense tem mania de fazer isso aqui. Aí, é justamente isso. Aí, a mulher começa a se afastar. Pinando nela. Pinando? É, que é uma coisa que não dá certo. Não gostei. Porque tem um passo que eu gosto. Aquele que faz assim. Olha, tu te passa. Espera, rapaz. Eu já vi. Você quer transar com o rapaz? Pelo amor de Deus. Eu só queria que tu escolha. Olha. Se eu fosse ruim, empurrar ela pra trás. Me deu a vontade. Primeiramente, a gente tem que mexer um pouquinho com o quadril. Tá bom? Mexe pra lá, mexe pra cá. Porque é uma dança que mexe muito com as cadeiras. Isso aqui é uma cadeira? Isso aqui é um sofazão, né? Olha aí. Olha aí, Fernandinha, como é que tu vai ficar quando tu tiver 130 anos. A gente vai fazer um, dois, três e joga a cintura pra lá. Viado. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom que você já tá? Eu não vim pra cá. E aí, a senhora gostou? Adorei, viu, cara? Vem pra cá. Vem eu, minha filha, meu neto, meu neto. Pode vir todo mundo. Rocicléia, ó. Dá pra dançar a garra de assim com você. Tá bom. Então é aqui na 13 de maio, 29,50, que quase vizinho do Shopping Benfica, vizinho da farmácia que tem aqui, né? Exatamente. Um beijo para o só de H e para Rocicléia Titela. Valeu!